Vem 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 O pipoca tem falo Os alemão sabe se brotar passa mal Tá todo fluendo no salgueiro Baileiro, tadão, quero ouvir falar mal Então tô à toa Os meus atratividade tá na postura Os amigos tá no porte, olha a cintura Basis do salgueiro é mídia, muito estrutura Pra tá no salgueiro E pode esplanar pra todo mundo Pulamos lá na branca e quebramos tudo Quem tenta com o bonde tá maluco Essa é a tropa do pipoca pra caralho Oh, 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 oh Cê faz o pipoca no bagulho Oh, 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 oh Cê faz o pipoca no bagulho Oh, oh, oh É Mandela de verdade Convoquei todas as piranha no grupo do ar Passa com a gola que rajada na minha buceta Vai rebolando, jogando a buceta Passa com a chota na gola que rajada Vai rebolando, jogando a buceta Passa com a chota na gola que rajada Vai rebolando, jogando a buceta Caralho, licença Tu virou vencedor, mano Coloquei o teu canal É que hoje é feita-feira Tem bailão pra bagulada É que hoje é feita-feira Tem bailão pra bagulada Ai, ai, ai Tô vendo a loirinha jogando a ponta pra trás Tô vendo a moreninha jogando a ponta pra trás Tô vendo a moreninha jogando a ponta pra trás Um cinco sete, um cinco sete Um cinco sete de chachota Tô levando, se tiver querendo Já chegou mequendo Um cinco sete de chachota Tô levando mesmo Se tiver querendo Já chegou mequendo É que hoje é feita-feira É que hoje é feita-feira Tem bailão pra bagulada É que hoje é feita-feira Tem bailão pra bagulada Um cinco sete, um cinco sete Hoje foi noite de baile E eu com ela na favela Eu tô gostosa, uma bandida cinderela Mó tempão que o pai tá arrumando pra foda Foder com ela Confio no taco, pode rebolar Gostou na minha Glock, meu amor 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 É fazer nada do poder, elas amarram no perigo O sonho da patricinha é virar mulher de bandido Ficar toda excitada com a dor pra pensar no corte Em cima da pica ela desce, em cima da pica ela sobe Em cima da pica ela desce, em cima da pica ela sobe Passei numa velocidade que ninguém me viu Não sei se eu tava na vermelha, na amarela ou na Brasil 157, piloto do chefe Passando de hornete, buscando em a enlouquece É palalã, é palalã Eu vim buscar uma encomenda que o chefe mandou buscar É palalã, é palalã Eu vim buscar uma encomenda que o chefe mandou buscar É palalã, é palalã Eu vim buscar uma encomenda que o chefe mandou buscar É palalã, é palalã Eu vim buscar uma encomenda que o chefe mandou buscar Vai, 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 vai Vai sentando por ladrão Vai, vai, vai Vai joga, sacoda, suspindo antes de fuga Vai joga, sacoda, suspindo antes de fuga 157 157 157 157 157 157 157 Rola pra dentro, meu açara Avisa que eu tô pra acesso, livre nós que é sucesso Pra os praticantes da foda, hoje é o dia de sexo Base já tá no esquema, algo não é problema Bota tua melhor calcinha que hoje vai valer a pena No pique, bebê, bebê, tu já sabe o macete Que hoje a prova da mulher é resistência no cacete No pique, bebê, bebê, tu já sabe o macete Que hoje a prova da mulher é resistência no cacete No pique, bebê, bebê, tu já sabe o macete Que hoje a prova da mulher é resistência no cacete 1,5,7, artigo 12, nossa mente é brilhante 1,5,7, vai passar o trenzinho dos traficantes 1,5,7, vai passar o trenzinho dos traficantes 1,5,7, vai passar o trenzinho dos traficantes Esfrega, 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 vai passando em minha 1,5,7, esfrega, esfrega, vai passando em minha Tá sarrando, tá sarrando, tá sarrando uma xerepinha O bandido, 1,5,7, o terror da pista Tá sarrando, tá sarrando, tá sarrando uma xerepinha Tá sarrando, tá sarrando, tá sarrando, tá sarrando, uma xerepinha Tá sarrando, tá sarrando, tá sarrando, uma xerepinha O bandido 5-7, por terror da vida Diz aqui eu tô pra passear, ligue nós até o seu Pô, salgueiro Aportei na foto no Instagram com a Glock Rosa Alina com o coração que bate na sola Filha da puta iludida o cabra choca Descendo cabuceta, afurando lança Subindo cabuceta, afurando lança Descendo cabuceta, subindo cabuceta Descendo cabuceta, afurando lança Ela gosta de aventura, sabe que eu sou bandido O Cico Sátil, o Cico Sátil, o Cico Sátil Dá uma agachada na ponta da vara Dá uma agachada na ponta da vara E é bandido, e é bandido O Cico Sátil, o Cico Sátil, o Cico Sátil O Cico Sátil, o Cico Sátil, o Cico Sátil O Cico Sátil, o Cico Sátil Coloquei no teu canal, mexe pra chameleonça Só assim Dupla de ataque pro salqueiro, deles que as piranha costa Essa é a troca do mano, J7 e o Pipoca Sábado é um dia de baile As piranha não resiste, vai na casa do Gabigol Descendo pro Nenê Três anos na bandoleira, de reflexo Deca preta, guardada na cintura Nós é limpa de bucina Mas o Mando tá passando o trem Lá de cara do comando Pipoca, passa o fuzil E a Sera que vem jogando O cico Sátil E a Sera que vem jogando O jc vai passar E a Sera que vem jogando O jc vai passar E a Sera que vem jogando É a tropa do sul, é o vale do urubu, urubu Balança, balança, bota, balança, bota Amostra são as piranhas e uma dita forte Vai, joga o rabetão da pistola Vai, joga o rabetão da pistola Tá acostumada a viver na aventura Quer se envolver com os amigos marginal Não ligar pra nada, ela fode até na rua Tu beco no carro, essa mina fala loucura Então sarra no parafalso, perde com o marginal É de 4 que tu toma, leva a safadana Então sarra no parafalso, perde com o marginal É de 4 que tu toma, leva a safadana É de 4 que tu toma, 1,5,4,3,4,5 Fica de 4, 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 bota, 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 b E ação do meu nome 157 157 157 157 157 157 157 157